Olá pessoal que acompanha a sua 2 Brasil, vou falar aqui de um trilho super bacana aqui que é usado para pistola, ok? para você colocar óticos na pistola, headdots ou seja lá o que você queira, aqui está uma pistola e aqui o trilho em si, na verdade é só para pistolas que possuem esse trilho em baixo aqui, ou então se você conseguir colocar esse trilho que vai junto com o conjunto do trilho, ok? então vamos colocar aqui o trilho para você ver como é que funciona, ele encaixa aqui e aqui você aperta o parafuso, só para ilustrar aqui o vídeo, fechou? então aqui você tem uma pistola com um trilho super funcional aqui em cima, ok? não atrapalha o ferro, você pode puxar à vontade, vai ter todo o movimento aqui sem atrapalhar nada, tá? e você aqui vai ter uma visão aqui de como estaria, tá? seria super funcional, ok? é isso aí, trilho super bacana para quem quer ter um headdots em pistola, é esse aqui um grande abraço para vocês e até a próxima